Aqui no capítulo 2, o apóstolo Paulo dá conselhos sobre vários assuntos específicos relacionados com o culto público, que seriam úteis a Timóteo ao desempenhar seus deveres como pastor da igreja de Éfeso. Eu vou mencionar alguns desses ensinamentos de maneira bem resumida. Número 1. Devemos orar em favor das autoridades para que legislem de maneira correta, de maneira justa. Número 2. A oração genuína, seja pública ou particular, só pode ser feita em uma atmosfera de amor e de perdão. O espírito de ódio e vingança é incompatível com o Espírito de Deus e deve ser removido para que o culto seja eficaz. Sim, amigos, não adianta orar bonito a Deus, mas ter raiva das pessoas. Número 3. As mulheres devem se vestir com bom gosto, de modo adequado, de modo discreto. O bom gosto e o equilíbrio são elementos essenciais de uma vida pautada pelos princípios bíblicos que nós encontramos aqui na Palavra de Deus. Número 4. E o verso 11, onde Paulo diz que as mulheres devem ficar em silêncio com todas a submissão. O que significa isso? Naquele tempo, as mulheres não tinham direitos privados e nem públicos. Por isso, Paulo sentiu ser conveniente dar esse conselho para a igreja. Qualquer violação das normas de modéstia e de decência pode fazer com que as pessoas falem mal da igreja que o permite. Esse era o princípio nas palavras do apóstolo Paulo. Os cristãos devem evitar até mesmo a aparência do mal. Entretanto, amigos, lembremos que em Efésios, no livro de Efésios, Paulo diz que os homens devem amar a sua esposa. Isso implica em cuidado, proteção, respeito. Então, o verso 11 do capítulo de hoje não tem nada a ver com desprezo ou com menosprezo da mulher. Número 5. A salvação tem a ver com a rotina de ser mãe. Deus tem confiado uma grande honra e privilégio às mulheres ao capacita-las a dar à luz e criar seus filhos. Quando a mulher cumpre fielmente seu legado, canalizando as energias para o estabelecimento de uma vida feliz, de um lar feliz e ordeiro, ela não só será considerada bendita pelo marido e pelos filhos, mas também receberá a aprovação e o louvor de Deus. Não se pode separar a salvação da relação cotidiana com as responsabilidades da vida. Se a mulher abandona ou negligencia a esfera de atividade designada por Deus a ela, em favor de outras ocupações, seu lar perderá muito e os filhos serão profundamente afetados. Eu quero aproveitar e dar uma palavrinha especial àquelas mães cujo trabalho por muitos anos foi ou é cuidar em casa dos filhos e filhas. Mães, vocês fizeram e fazem um trabalho extraordinário. Vocês cumprem ou cumpriram uma grande missão, abrindo mão até de sua vida profissional em favor de sua família. Que Deus recompense você por tão grande obra. Mas também não posso deixar de mencionar as mães que cumprem uma rotina dupla. Essas mães que trabalham fora e essas mães que trabalham em casa. Que vida difícil. Que Deus lhes dê saúde, disposição e que você, marido, alivie a carga de sua esposa, ajudando-a naquilo que for preciso. Bênçãos de Deus para você e sua família.